Nós somos da Ror Pumpen, nós estamos no Brasil desde 2010. Abrimos a nossa primeira planta no Rio de Janeiro em 2014 para atender os mercados de bombas mais engenharadas, os nossos maiores equipamentos. Em 2021, abrimos uma segunda planta em Jundiaí para fornecer bombas de porte industrial e sistemas auxiliares. Estamos crescendo em ritmo extremamente acelerado no Brasil. Atendemos os mercados de óleo e gás, energia, mineração, incêndio e, obviamente, o mercado de saneamento, que é um dos mais importantes da nossa atuação no Brasil. Com muito orgulho, estamos representando a Ror Pumpen em Fenasan, a feria mais importante de saneamento da América Latina, uma região em que somos muito fortes com plantas de manufatura em Argentina, Brasil e México, e onde participamos dos projetos mais sobresalientes de água e saneamento. A Ror Pumpen está presente na Fenasan, apresentando para o mercado o nosso RP Boost. É um equipamento que possui especificações com vazões de até 700 m³ por hora e consegue atingir pressões de até 160 mca. É um equipamento inteligente, modular, que atende aos mercados de saneamento e construção civil. É um equipamento inteligente, modular, que atende aos mercados de saneamento e construção civil.